O que os embaixadores do Pimp My Carroça têm feito por aí? Salve, galera! Eu sou a Amanda e vim falar sobre as ações das embaixadoras e embaixadores do Pimp My Carroça pelo Brasil e América Latina. Bora conhecer? O Lipão, lá em Pernambuco, promoveu oficinas sobre segurança do trabalho para catadores que trabalham numa operação num shopping e o Albnei, que também é embaixador na região, chegou junto para a instrução de operação em máquinas pesadas. Lá no Rio de Janeiro, a Carol Duarte improvisou um Pimp Nossa Cooperativa através do projeto Mulheres Plurais. Ela juntou artistas e voluntários e conseguiu dar uma pimpada na cooperativa Futuro. E em BH teve ação também. No Reciclabelô teve a inclusão de catadores no Carnaval da capital mineira e a embaixadora Raquel Dastri participou na ponta. E rolou conexão Salvador-São Paulo. O embaixador Renildo, que veio para a nossa sede para fazer uma residência para o seu mestrado, aproveitou a passagem e participou de algumas discussões sobre racismo ambiental que rolaram por aqui. E lá na Colômbia teve a ação da embaixadora Melissa. Ela fez uma ação artivista gigante com materiais recicláveis, chamando a atenção para as catadoras do seu território. E teve muito mais, mas não cabe nesse vídeo. Então acompanhe as ações dos embaixadores nos perfis que estão aqui na legenda. Bora fortalecer quem luta pela causa.